Oi gente, eu quero falar com vocês sobre a Petrobras e sobre uma diferença fundamental de postura entre o governo Lula e o governo Bolsonaro, que diz muito, mas muito mesmo. A Petrobras anunciou um investimento de 102 bilhões de reais, dólares, desculpe, reais não, dólares, 102 bilhões de dólares até 2028. A companhia pretende contratar 200 embarcações de apoio nos próximos 4 anos, 38 delas construídas no Brasil. Petroleiros também defendem participação brasileira em duas novas plataformas. Aí tem gente que olha isso aí e diz, mas peraí, eu pensei que as ações da empresa tinham caído em 10% e caíram de fato, as ações da empresa caíram. Mas sabe por que as ações da Petrobras caíram? Por que a Petrobras mudou a política de dividendos? O que é o dividendo? Dividendo é a parte do lucro da empresa que é distribuída com os acionistas. Qual foi a mudança? Olha só, a Petrobras anunciou na última semana o resultado financeiro de 2023 com lucro líquido de 124 bilhões de reais. Segundo o maior da história. Ainda assim as ações caíram cerca de 10%. Analistas da imprensa especializada em mercado financeiro atribuíram a queda à decisão da companhia de reter os dividendos extraordinários avaliados em 43,9 bilhões, adiando o pagamento desses recursos para o futuro. O dividendo só parte do lucro que é repassado para os acionistas. Para entender esse movimento, a agência Brasil ouviu três especialistas em economia. Eles avaliam que a reação do mercado financeiro à retenção dos dividendos foram respostas às mudanças na gestão da Petrobras em relação ao governo anterior. Governo anterior ao governo Bolsonaro. Que dava maior prioridade ao pagamento dos acionistas. O que é que isso significa? Vamos traduzir o negócio aqui em miúdos. Falar a real da diferença. Vamos lá. O governo anterior estava priorizando o lucro dos acionistas. Os acionistas da Petrobras, a sua esmagadora maioria, não estão nem aí para o Brasil, não estão nem aí para o futuro do país, não estão nem aí para a função social da empresa, que é uma empresa de capital misto, que poderia estar investindo esse dinheiro em energia renovável. Não estão nem aí para isso. Sabe o que eles querem e por isso que eles reagiram? Porque eles têm dinheiro na empresa, porque eles querem dividendos empresariais. Porque eles querem a parte do lucro engrossando sua conta bancária. É isso que eles querem. E sabe o que eles querem em forma de dividendos empresariais? Porque no Brasil, um dos grandes absurdos do sistema tributário brasileiro, nosso sistema tributário não tributa dividendos. Enquanto todo mundo tem que pagar imposto de renda, todo mundo paga imposto no consumo, existem imposto sobre propriedades, embora os mais ricos tenham uma série de benefícios que fazem eles pagarem proporcionalmente muito menos do que os brasileiros, o supra-sumo, um dos supra-sumos dos benefícios que os mais ricos têm no Brasil é não pagarem imposto nos dividendos empresariais. E os dividendos são concentrados, as ações são concentradas entre os mais ricos. Tem gente de classe média que tem um delírio de que porque tem um pouquinho de ação e ganha um pouquinho de dividendos, acha assim que é um grande acionista. Isso daí é delírio de gente que não sabe, ou não foi avisada ainda, que não faz parte do clube dos super-ricos. O governo anterior, seguindo a política do Paulo Guedes, estava entregando os dividendos, os lucros da empresa, em sua enorme maioria, fazendo a festa do mercado financeiro. Dividendos obscinos. A Petrobras chegou a se tornar uma das empresas que mais dá dividendos aos seus acionistas no planeta Terra. Imaginem! Mais até do que empresas como Microsoft, Google, mais do que a Apple. Vocês têm noção do quão absurdo isso é? A Petrobras está dando os lucros, em sua enorme maioria, para os acionistas, em vez de investir esse dinheiro. Sendo que a empresa de capital misto tem, controlada pelo Estado, porque o Estado tem o controle executivo da empresa, ela tem um dever social também. Então, a parte que deveria ser distribuída em dividendos sempre deveria ser a menor parte. Não a maior parte. Isso é óbvio. O que é que o governo novo, vulgo governo Lula, fez? Esses dividendos extraordinários são obscenidade. Nós não vamos distribuir esses dividendos desse jeito, em sua maior parte, agora, para os acionistas. Vamos utilizar esse dinheiro mais para fazer o quê? Para investir. Investimentos. Parte dos dividendos vão estar financiando esses elementos de investimentos. Não apenas os dividendos. Esses investimentos são financiados por múltiplas formas. Mas parte do investimento vem daí. E a parte que vai ser distribuída pelos acionistas vai ser menor. Como é que os acionistas egoístas, que querem tudo para eles, e nada para nós, e nada para o Brasil, reagiram a vamos deixar de investir, vamos tirar o dinheiro, vamos sangrar a empresa. É a reação do mercado financeiro. E a diminuição de investimentos na Petrobras e a diminuição do valor da empresa é óbvio. Porque se a empresa está sinalizando que os lucros não vão ser mais tão prioritariamente distribuídos entre os acionistas, os acionistas que são puramente gananciosos, não estão nem aí para investir na empresa porque vai melhorar o futuro do país e tal, esses disseram, ah, então vocês não vão distribuir com a gente, então a gente não vai investir em vocês. E isso contribuiu decisivamente para a perda de valor das ações da Petrobras em 10%. Apesar disso, apesar dessa perda de valor das ações, a ação do governo Lula em reter os dividendos e utilizar esse dinheiro prioritariamente para investimentos está corretíssima. E para ela ficar mais correta, para ela ficar mais certa, o governo e o Congresso, especialmente os deputados de esquerda que são os únicos que vão defender isso, precisam defender a taxação dos dividendos. Em linha com o imposto de renda, e eu diria que os dividendos maiores, os dividendos multimilionários, esses deveriam ser até sobras taxados. Por que não taxar quem recebe dividendos milionários em 50%? Ah, isso vai diminuir os investimentos em empresas públicas. Que seja, que seja que esse povo invista menos, que seja o Estado brasileiro investindo, querem vender, querem vender, o Estado brasileiro deveria comprar e se tornar um acionista ainda maior da Petrobras. aliás, uma das estratégias que eu acredito que o governo brasileiro deveria adotar deveria ser o seguinte, anunciar que vai reter ainda mais os dividendos, anunciar que vai taxar dividendos empresariais, e na hora que o mercado fizesse as ações da Petrobras caírem, o Estado vim e comprar essas ações e concentrar essas ações para se tornar, assumir um controle ainda maior sobre a Petrobras, e aí com esse controle maior, transformar a Petrobras numa empresa do futuro, numa empresa que vai revolucionar a energia verde, que vai revolucionar a energia renovável. Esse deveria ser o grande objetivo da Petrobras e o Estado controlando a Petrobras poderia passar a os seus lucros, começar a investir no desenvolvimento do país, no desenvolvimento de energia mais barata, para facilitar o acesso da população à energia, enfim, uma série de medidas para desenvolver o Brasil. que está claro que esses gananciosos do mercado financeiro só querem acumular e aumentar a sua própria riqueza e o Brasil e os brasileiros, para eles, que se lasquem. E essa é a grande diferença entre as duas políticas. O governo passado queria entregar tudo para o mercado financeiro. O governo atual, pelo menos, não quer entregar tudo. Pelo menos está tentando segurar as pontas e está tentando fazer com que os dividendos empresariais, os dividendos da empresa, o lucro da empresa, seja mais utilizado em investimentos e não apenas para crescer o bolso dos super ricos. É uma diferença verdadeiramente importante, mas a gente tem que ir muito além do que foi dito aqui. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal A Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro ou apoiador, ou quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.